E aí, algumas recomendações nossas, é captura a intenção das pessoas. Então, a gente tem o Facebook Pixel, que você coloca em todo o seu site, um tagueamento, para que realmente você consiga fazer o tracking da jornada. O SDK Pixel para as apps. E ali tem um outro negócio chamado offline conversion, que é a parte de loja física, que é como se fosse esse mesmo Pixel no ponto de venda, para medir as conversões offline. E hoje a gente já tem um cliente, que é um caso interessante, é um caso público, eu vou contar esse, não é brasileiro por isso, é público. É um cliente argentino, ele é um cliente de consumer eletrônico, parecido a Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia, chama-se Fravega. Esse cliente argentino, o que ele faz com a gente? Então, começou tudo com o diretor de e-commerce, ele tinha a suposição de que ele estava gerando vendas para a loja física. Então, como eles capturavam 30% dos e-mails no ponto de venda, ele conseguia fazer essa chave de conexão de volta com as campanhas dele, pelo Facebook. Ele descobriu que realmente ele estava impactando a venda na loja física, ele conseguia aumentar quase 20% a venda na loja física, e tinha um ticket médio bastante interessante nesta loja física. Então, com isso, eles começaram a integrar todo o marketing deles. Hoje o Fravega faz com o Facebook a cadeia completa, então eles usam o nosso produto de offline conversion, de conversão offline, e eles fazem também um outro produto que a gente tem, que lançou recentemente, que ainda está em beta, que é de tráfego em loja física. Então, ele consegue ver toda a jornada e os interesses e a influência na jornada, com a compra no e-commerce e com a compra na loja física e com o tráfego da loja física. Então, é, atingi tantas pessoas, tantas pessoas entraram na minha loja e tantas pessoas compraram e o que elas compraram. E o mais interessante é que eles usam uma outra modalidade, que é, eles criam audiências customizadas, então, assim, se você abandonou o carrinho do e-commerce, quando eu estiver perto da loja, ele pode me oferecer alguma coisa. Então, eles estão usando o Local Awareness, que é o nosso serviço de geolocalização. E o contrário também é verdadeiro. Você entrou na loja e não comprou nada, ou comprou determinado produto que ele consegue ver com offline conversion, por que eu não te ofereço coisas no e-commerce? Então, assim, para mim é um exemplo muito bom de um caso de Omnichannel, e esse é um caso público nosso. Então, assim, use, capture a intenção das pessoas, porque o mundo ainda é o Omnichannel e vai continuar o Omnichannel multidispositivos por algum tempo.